Olá amigos, hoje eu estou fazendo uma montagem de final de ano de natal para estar apresentando para vocês Primeira coisa eu vou aqui em arquivos, vou em novo, vou deixar aqui 1680x1050 mais ou menos, em branco mesmo Beleza, aí depois vou em arquivo, vou abrir, vou buscar as imagens que eu preciso, como esta, abrir Vou buscar outra imagem que eu preciso abrir, que nem esta E vou buscar outra imagem que eu preciso, que é uma... deixa eu ver qual que é o... clica com o direito Vem aqui em propriedades, você vai saber qual é o formato, png, é essa imagem mesmo E essa daqui deve estar em JPEG, ok? Então eu vou nesta imagem e abro ela também Abrir... é... abrir... beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou selecionar, vou clicar aqui nesse quadrado aqui Ponteado, vou selecionar ele agora, vou jogar na primeira imagem minha que está com um fundo branco Fiz isso, vou enquadrar ele aqui legalzinho, dando um aumento nele, né? Maior que a imagem branca Ok? Aqui eu vou dar um menos zoom, aplicar, vou dar um menos zoom aqui para aumentar mais o espaço E vou deixar ele selecionado aqui de novo Vou dar uma mexida aqui para poder estar configurando ele, vou em inclinar E faço isso... aqui... ok... inclinar... beleza... isso mesmo... aí beleza... tá inclinadinho, bonitinho... legal... O que que eu venho? Seleciono aqui de novo, aplico... e aumento essa imagem para pegar todo o espaço aqui que está em branco... beleza... aí... Aperto o ENTER... imagem selecionada, foco voltou ao normal... o que que eu vou fazer agora, meus amigos? Vou pegar aqui... aqui... aí... aqui vai ficar com mais realista... assim... aí... que legal... beleza... Vou vir aqui em... vou pegar essa imagem aqui do desenho... vou arrastar ela... Aperta o ENTER... vamos lá de novo aqui na imagem... selecionada... ela está selecionada... beleza... solto ela aqui dentro... e aumento ela... Aumentando ela... eu aperto o ENTER... e ela vai ficar com o formato perfeito... vocês estão vendo... Depois aqui eu só dou uma abaixada aqui... para pegar a imagem por inteiro... né... para ficar legal... beleza... Agora eu vou vir na minha imagem que eu preciso... vou selecionar ela com o quadrante aqui ponteado de novo... Vou clicar aqui para selecionar... e vou arrastar ela até na minha primeira imagem... arrastei ela na minha primeira imagem... beleza... Opa... deixa eu selecionar ela aqui... senão ela não vai mexer... ei... deixa eu selecionar ela aqui... senão ela não vai mexer... beleza... E o que é que eu vou fazer aqui agora... vou dar um giro nela... vou dar uma aumentada nela... e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra imagem... vou incliná-la... também... ok... Até ela ficar tipo o formato do chão... beleza... olha lá... Inclinei ela tipo o formato do chão... Venho aqui e seleciono ela... beleza... está no formato do chão... aí eu venho aqui e vou dar uma diminuída nela... para não ficar tão... tão estranho... E vou jogar ela aqui para baixo desse... deixa eu apertar o enter aqui... beleza... Vou jogar ela aqui para baixo... para ficar por debaixo das folhas... ok... Olha lá... eu posso vir aqui também e sobrepor ela... vamos ver o jeito que fica... Não... ficou muito bom... sobrepor... se eu sombrear ela... Dissorver... é... ficou melhor... Dissorvido... beleza... Então vocês viram... deixa eu só acertar essa imagem aqui... que ela saiu fora... Beleza... aí... Hum... tá ok... Feliz Natal... amigos da produção imagens... né... então agora eu vim aqui e venho com a letra... Desejando um Feliz Natal... Tá muito pequena essa letra... deixa eu dar um zoom aqui... Beleza... Deixa eu dar uma aumentada aqui... deixar com mais ou menos 48... né... Não... produção imagens... vamos fazer bonitinho... Produ... Só uma imagem... Produção e imagem... Produção e imagem... Deseja... Um... Feliz... Natal... Para todos... Os... Os... Amigos... O Facebook... Ok... Beleza... Feito isso... seleciona tudo... E vamos ali... Tá em Impacto... Vamos procurar uma... Uma letra bonitinha aqui... Ah... não... não... Vai dar erro... não sei porque essa bosta dá erro... Deixa eu jogar lá pra cima... lá e vim de cima pra baixo... Cadê a letra agora... Meu Deus do céu... Cadê a letra agora... Delete... Sim... Tem que escrever de novo... Tem que escrever de novo... Amigos... Vai ter jeito... Produção e imagem... Deseja... Todos os... Amigos... Do... Facebook... Um... Feliz... Natal... Seleciona tudo... Então... Vamos aumentar aqui... Aumentar... Setinha pra cima... Seleciona tudo ali... Setinha pra cima... Beleza... Seleciona aqui... E arrasta aqui... Deixa eu ver se eu consigo inclinar essa imagem também... Pra deixar mais... Inclinar... Deixar ela mais... Show também... Beleza... Isso aí... Amigos... Deixa eu só dar uma gerada... Aqui... Pra não ficar tão escroto... Pra acompanhar o chão mesmo... Acompanhar o risco aqui... Amigos... Vamos fazer um negócio certo aqui... Aí... Produção e imagem... Porque aí... Eu... Acompanho a minha letra aqui em baixo também... Aplicou... Selecionou... E... Inclinar... É... Só vou mudar a letra aqui agora... Vou pôr uma letra mais bonita aqui... Porque isso daqui não tá me agradando... Não... Vamos lá... Não... Não... Vamos ter uma letra da hora aqui... Um... 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 Tenão... Um... Um... Easyspace... Um... 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 Tchau, tchau. Agora aqui amigos, nós vamos acertar o tamanho aqui, deixar tudo do mesmo tamanho, tudo do mesmo tamanho, ok, beleza, se daqui fosse igual ao effect, seria legal. E aí, beleza. Isso aí. Isso aí amigos, agora eu posso colocar algum fundo aqui, sei lá, também na imagem, né, pra ela, deixar ela mais chum. Vou dar uma acertadinha aqui no giro dela. Beleza, produção imagem deseja a todos os amigos do Facebook um feliz Natal. É isso aí amigos, espero que vocês gostem e da ideia aí que eu propus a vocês aí de como tá fazendo uma montagem e se divirta aí no Photoshop, ok? Abraços a todos aí e fiquem com Deus.